Sejam bem-vindos à série de aulas sobre indicadores de marketing. Veremos agora o que são os 4 P's do marketing. Os 4 P's são um composto básico de marketing que envolve a definição de preço, produto, promoção e praça. E ele também é melhor visto no modelo de negócios, que é uma visão mais fluida e conectada entre essas áreas. Se você gostaria de melhorar o marketing da sua empresa, visite-nos em www.luiz.vc ou nos links abaixo. Muito obrigado!